Vou te fazer uma pergunta. Se você pudesse fazer um trabalho, por exemplo, três anos atrás, e esse trabalho rendesse para você dinheiro todos os meses, por três anos, sem que você precisasse mover mais nenhum dedo, faria sentido para você? Pois é, o que eu vou te mostrar aqui nesse treinamento é exatamente isso. Eu vou te ensinar como que você monta uma estrutura completa, sem investir nenhum dinheiro, zero, e que você consiga lucrar com essa estrutura por anos, não por uma semana, não por um mês, mas por muito tempo. Além de eu te mostrar provas de que isso funciona, como esses extratos que você está vendo na minha tela, eu recebo todo dia de vários serviços, de várias coisas que eu fiz de anos atrás, e eu continuo recebendo e plantando novas coisas para que nunca mais acabe. E é isso que eu quero te ensinar. E não, não pense em você que eu estou te vendendo um curso, porque eu não estou. Esse curso é de graça. Então, o curso de YouTube, o curso de CPA, você não vai pagar. É free. O que eu estou oferecendo aqui é uma ferramenta para que você possa pegar um site e transformar em um blog de vídeo automático, que vai funcionar 24 horas por dia, e você vai ser monetizado pelo Google AdSense também, sem fazer nada. É tudo que eu estou te cobrando aqui. Eu não estou te cobrando curso, não estou te cobrando nada. Então, o que eu quero é que você entre nesse programa e que você tenha resultados. Você vai ter um curso completo de YouTube, um curso completo de CPA Marketing, vai aprender a fazer sites do zero, vai poder transformar sites de pessoas que você conhece, caso você queira, e cobrar por isso. E vai ser remunerado todos os dias com as ferramentas que eu vou te mostrar aqui e como isso vai funcionar. Isso tudo eu poderia ter que cobrar tranquilamente mil reais, porque as pessoas cobram para curso de YouTube, curso ruim de YouTube por 400 reais, 387 reais. Eu vou te cobrar somente algo como nove reais por mês, por um período de 12 meses. O valor do treinamento é 97 reais para você ter a ferramenta e todas as aulas. Então, gente, olha só. Investir nove reais para mudar de vida é um investimento super justo. Por que eu estou fazendo isso? Porque eu sei que isso vai mudar a tua vida, porque a maior dor das pessoas hoje é querer fazer alguma coisa e não ter a condição financeira para fazer. E esse método você não precisa ter dinheiro. Precisa sim ter vontade, desejo, tesão de fazer as coisas. Se isso você tem, se você é essa pessoa, entra no nosso grupo que você não vai se arrepender. E eu tenho certeza, daqui um ano, daqui dois anos, quando você estiver ganhando dinheiro todos os dias com a estratégia que eu vou te mostrar aqui, você vai se lembrar de mim e vai me agradecer. Tá bom? Tamo junto, vamos em frente. E eu espero que vocês tenham todo o sucesso aí. Deus abençoe.